I am your DJ, I bring you the music, people, enter! Oi pessoal, sou o Ângelo Zanqueta e estou aqui trazendo um novo vídeo para vocês para responder uma série de perguntas, uma série de questionamentos, uma série de dúvidas que os inscritos têm me feito e as pessoas que veem meus vídeos também, eles comentam nos comentários dos vídeos, eles têm muita dúvida, inclusive quanto à utilização da minha mesa com interface de áudio de 7 canais da Tomate para uso profissional, então neste vídeo eu vou procurar responder a todos esses questionamentos e mostrando o que é possível ser ligado nessa mesa, como é que eu faço para gravar meus vídeos, tá? Então, antes de eu começar o vídeo, deixe um like aí, tá? Se você não for inscrito, inscreva-se, tá? E eu já volto mostrando passo por passo, tá? Tudo direitinho, o que você pode fazer com essa mesa de som no computador, o que você pode ligar nessa mesa de som, o que você pode fazer com essa mesa de som também, tá? Fora do computador, então eu vou procurar responder a todas essas perguntas, ok? Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo, tá? Como é que eu posso fazer as gravações aqui nessa mesa de áudio com interface USB da Tomate de 7 canais, tá? Vou mostrar todos os tipos de ligações possíveis que vocês podem estar usando para essa mesa. Bom, como vocês estão vendo aqui, a minha mesa está aqui, está ligada, tá? Aqui é um cabo de microfone, este microfone que vocês estão vendo aí, tá? É, do meu setup, é um microfone condensador. Temos o canal 1, tá? Que eu posso ligar, que eu ligo o meu microfone e posso entrar com qualquer outra entrada de linha aqui, ok? Então, para esses dois canais temos duas entradas XLR para microfones, tá? Eu tenho aqui também uma entrada de linha nesse segundo canal, nesse terceiro canal também uma entrada de linha e você apertando este botão aqui, você pode entrar com um instrumento musical aqui, tá bom? Um instrumento musical, um baixo, um teclado, uma guitarra, enfim, você pode entrar neste canal aqui, ok? Neste canal número 3, ok? Você pode comandar tanto a entrada de linha como um instrumento musical, ok? Aqui neste canal. Neste canal 4 e 5, eu tenho aqui várias opções, essas duas entradas em RCA. Você pode colocar qualquer entrada, qualquer fonte de áudio, tá? No caso aqui, hoje eu estou colocando a minha controladora da Pioneer, ok? Esta controladora aqui que eu tenho, uma SB2, tá? Eu posso colocá-la aqui nesta mesa. Pego as saídas RCA que tem no painel traseiro da controladora, ligo aqui no painel, na entrada 3, na entrada 4 e 5 da minha mesa e controlo o som por aqui, tá? Eu vou mostrar aqui, vou colocar um som para vocês aí. Então, este som que vocês estão ouvindo aí, é da minha controladora, tá? Está saindo daqui. Olha aí o que eu posso fazer com ele. Ok? Então, é da minha controladora, está saindo aqui. Eu vou colocar alguns efeitos aqui. Deixa eu ver o que eu tenho de efeito aqui. Vou colocar um manual looping. Entro. Vocês estão ouvindo o looping feito pela controladora, ok? Então, vocês estão vendo aí e ouvindo, né? Vocês estão ouvindo, vendo e ouvindo. Este som é da minha controladora, tá? Eu posso colocar efeitos aqui, tá? Então, vocês viram que eu posso perfeitamente colocar a minha controladora aqui. Então, agora eu vou mostrar qual a configuração que vocês devem fazer no seu software que você usa com a sua controladora. No caso, eu uso o Virtual DJ, tá? Eu vou mostrar para vocês qual é o tipo de configuração que vocês têm que fazer para colocar a sua controladora na mesa de som, ok? Pronto. E vocês estão vendo a tela do meu Virtual DJ. Inclusive, gente, ó. Vocês percebam, eu estou falando e aqui no Master está saindo, tá? O som do microfone. Então, é esse tipo de configuração que eu quero ensinar para vocês, para como vocês podem fazer, até para gravar no próprio Virtual DJ, usando o microfone, ok? Não precisa nem usar o microfone da controladora. Então, você vem aqui nas configurações, tá? Já está aqui, ok? Master. Como eu estou gravando também, como vocês podem ver aí que eu estou gravando, eu não estou usando o cabo USB da minha mesa para colocar no computador, tá? Porque você pode fazer isso. Ela vem com um cabo USB, você pluga aqui e pluga no computador, você grava direto no computador, ok? Mas hoje, como eu estou mostrando várias possibilidades de ligação nessa mesa, hoje eu estou fazendo o seguinte. Eu estou pegando essa saída Master, que vocês estão vendo aqui, em P10, com o adaptador em RCA. Estou saindo daqui, saio daqui da mesa e entro aqui, como vocês estão vendo, com a ponta P2, tá? Saio daqui com o RCA, venho aqui com a ponta P2 e entro na minha plaquinha de áudio no computador, ok? Então, por isso que vocês estão vendo aqui agora, USB Audio Device. Significa que a minha mesa está entrando no computador via USB, ok? Então, a configuração é essa. Alto-falantes, mais fone de ouvidos, duas placas de som, microfone ligado, ok? A Pioneer está aqui, tá? Então, se eu quiser ouvir, apenas eu vou ouvir a Pioneer nos fones de ouvido. O microfone tem que estar USB Audio Device, tá? Por causa da mesa. Então, o Master, USB Audio Device. E microfone USB Audio Device também. Aí você aperta aqui, vou aplicar, e vai estar funcionando no seu software virtual DJ, tá? Então, aqui, eu vou colocar a música de novo. O som da música. Vou trocar, vou trocar aqui no Browse. Vou carregar a outra faixa, tá? No outro deck. E aí está a música, tá? Dá para você fazer as mixagens, dá para você fazer o que você quiser com a controladora, tá? Então, é simples, é simples assim, dá para você fazer bastante coisa, tá? Com essa mesa. Agora, vou mostrar uma outra coisa para vocês também. Eu estou aqui, né? Modulando no canal 4 e 5. E agora eu quero usar o meu pendrive junto também, tá? É uma outra coisa que você pode fazer nesta mesa. Então, eu estou aqui com o pendrive. E vou colocar alguma coisa, um áudio que eu tenho aqui no pendrive, tá? Então, vocês estão vendo aí que eu estou com música, fala no pendrive, tá? Eu vou colocar outra coisa no pendrive. Já coloquei outra música no pendrive, tá? Aí. Então, dá para você fazer um monte de coisa. Dá para você fazer gravações como se fosse uma estação de rádio. Herbie Albert. Aí. Rotas 101. Está vendo? As brincadeiras que eu faço aqui. É. Olha lá, está vendo? Eu faço várias brincadeiras. Estou falando aqui agora com vocês. Tá. É o som do pendrive. Estou aumentando o pendrive. Indo para as faixas, tá? Oi, pessoal. Eu sou o Angel Zanqueta. Vou dar um pause aqui. Estou aqui gravações. Está vendo? Então, estou com a música no canal 4 e 5. E dá para mim fazer a mixagem do pendrive junto também, ó. Eu vou parar de falar e vou deixar só o som do pendrive, ok? Oi, pessoal. Sou o Angel Zanqueta. E estou aqui fazendo um teste na minha mesa de som. Com a interface de áudio da Tomate, tá? E ao mesmo tempo eu estou gravando no pendrive. E ao mesmo tempo eu estou saindo da mesa e gravando no meu aplicativo do meu celular aqui, tá? Fazendo o teste. Então é isso, gente. Aqui já está mais ou menos explicado, tá? Eu vou explicar outras coisas que eu tenho aqui também. Eu tenho mais um canal aqui, tá? Se eu quiser usar, que é esse canal aqui, 6 e 7. Com entrada P10, tá? Vocês podem usar com o cabo P10. Ou vocês podem usar esse adaptador aqui. P10 para SA também, tá bom? Aqui é o Phantom Power do microfone condensador, tá? Se o microfone não for condensador, não precisa usar o Phantom Power, tá? Apenas se for condensador. Aqui temos uma entrada de retorno, tá, gente? Isso aqui é uma entrada de retorno. De alguma outra coisa externa que você for colocar na mesa, você pode usar como essa entrada de retorno aqui. E controlar aqui neste canal, tá bom? De retorno aqui deste canal. Aqui é a saída do FX. No caso, esta mesa aqui, ela só tem um efeito, tá? Ela só tem um efeito de delay que vocês estão vendo agora na minha voz aí. Deixa eu botar mais uma trilha aqui. Pronto. Então, vocês estão ouvindo aí minha voz com o efeito de delay, tá? Com várias variações aqui neste botão. Olha lá. Você pode deixar com muito delay. Ou você pode deixar com pouco delay. E você controla aqui. Então, este módulo de FX está aqui. Ele está saindo aqui, tá? Você usa esta saída aqui para colocar, ligar este módulo de FX num outro módulo externo de efeitos também. Para processamento de mais efeitos. Ao invés de só usar este efeito da mesa, você pode colocar um processador de efeitos externo. Saindo daqui, entrando no processador. E do processador, você pode usar a entrada de retorno aqui, tá? E controlar os efeitos externos aqui pelo retorno. Então, basicamente, é isso. Temos a saída master aqui, que você pode usar aqui, como eu falei para vocês, que eu estou usando no meu computador. Ou você pode sair daqui para uma caixa amplificada, para uma outra mesa de som amplificada também, tá? Muita gente me pergunta, poxa, mas eu posso ligar nas caixas passivas? A caixa passiva é o seguinte, você tem que sair desta mesa e entrar no amplificador, tá? A saída da mesa e entrar no amplificador e este amplificador alimentar a caixa passiva. Porque a caixa passiva não tem amplificação própria. Então, não dá para você ligar as suas caixas passivas aqui, direto aqui, que ele não tem amplificador, tá? Essa mesa não é amplificada, então não vai adiantar nada, você não vai ouvir nada, porque não tem amplificação. Então, se você quer usar caixas passivas, você pega a saída da mesa, entra no amplificador e aí você pode usar normalmente, tá? Ou se não, você sai daqui, entra em caixas ativas, né? Amplificadas ou em outra mesa amplificada também, tá bom? Então, aqui a saída de fone de ouvido controlada por este botão aqui, tá? Então, é isso, gente. As ligações possíveis, tá? No caso, estou usando aqui para fazer um fundo aqui que eu estou falando com vocês, ó. Estou usando a minha controladora, tá? A minha controladora da Pioneer. Vocês estão vendo aí, né, na tela, que eu estou usando o Virtual DJ, tá? Então, mais uma vez mostrando a configuração do Virtual DJ, ok? Master USB Audio Device, porque eu estou entrando no meu computador com uma placa de áudio. Então, se fosse direto daqui da minha mesa, via USB, o cabo USB da mesa, ele estaria outro nome, tá? Eu não lembro qual o nome, mas estaria um outro nome aqui no Master e no microfone. Então, o nome da mesa teria que ficar aqui no Master, tá? E aqui no microfone também, tá? Então, se você fosse ligar o cabo USB diretamente no computador, iria vir o nome da mesa aqui e aqui. Então, era só você configurar aqui, tá? E de boa ia acontecer a mesma coisa e aplicar aqui, é claro, né, porque senão não funciona. Então, é isso, gente. No caso de hoje, eu estou usando o meu cabo USB. Ao invés de entrar no computador, eu estou usando uma fonte de alimentação na tomada, na rede elétrica, tá? Para manter a mesa ligada. Bom, pessoal, então, espero ter esclarecido várias das dúvidas de vocês aí, tá? Eu, ah, esqueci de falar uma coisa também, de mostrar, que uma pessoa me perguntou. A equalização desta mesa aqui só funciona quando estiver open drive e espetado, tá, gente? É assim, tipo assim, ó. Equalização rock, equalização pop, clássica, jazz. Aqui está sem equalização, tá? Então, só tirando essa dúvida também, que a equalização desta mesa só funciona com o pendrive ligado, tá bom? Então, agora é o seguinte. Espero que todas as dúvidas tenham sido esclarecidas. Qualquer coisa, qualquer pergunta, pode fazer nos comentários aí, tá? Me pergunte mesmo. Curta esse vídeo, faça esse vídeo andar, compartilhe com seus amigos. Tem muita gente que não conhece esta mesa e não conhece o sistema de mesa de som também, tá? O que pode ser ligado, o que não pode, enfim, dá pra você fazer muita coisa com uma mesa de som, tá? Outra coisa, eu não sou representante desta marca Tomate, tá, gente? Eu conheci esta marca através da internet e pelo baixo custo, o custo-benefício, eu achei que deveria comprar esta mesa. Não me arrependi, gosto da mesa, tá? Para as minhas necessidades, é ótima. Eu gravo meus vídeos aqui no computador, é um som muito melhor do que você ficar espetando o microfone aqui direto no computador, ou colocando outra fonte de áudio direto no computador. A placa de áudio desta mesa é infinitamente melhor que a do meu computador, tá? Não tem nem comparação e ponto final. Agora, tem muita gente que me pergunta, eu posso fazer palestras com esta mesa a nível profissional? Posso usar em estudo e gravação? Olha, gente, até pode, mas é como eu falei nos outros vídeos, tá? Em vídeos anteriores que eu fiz desta mesa. O baixo custo-benefício que me fez comprar esta mesa. Eu gostaria, se fosse para mim ter uma mesa de ponta realmente, eu gostaria de comprar uma Yamaha MG10, tá? Que para mim é uma das melhores mesas que tem no mercado. Eu gostaria de ter uma Yamaha MG10 aqui na minha mesa, tá? Com a placa de áudio sensacional a nível profissional. Essa mesa Yamaha é uma mesa profissional mesmo de áudio, entendeu? Só que para as minhas necessidades e para o meu bolso, essa mesa caiu como uma luva, tá? Então, para gravar esses vídeos que eu faço aqui, meu canal é pequeno, não tem o canal, né? O meu canal não é estourado e tal. Se fosse um canal, se tivesse bastante inscritos, se eu tivesse muita coisa no canal, eu até investiria, meu, tranquilamente. Colocaria um computador melhor, inclusive, uma mesa melhor, tá? Mas para mim a necessidade, para as minhas necessidades aqui, está perfeita, tá? Bom, gente, aquilo que eu sempre falo, eu peguei essa mesa para mim pela relação custo-benefício, tá? Muita gente me pergunta, pô, eu posso usar estudo de gravação? Olha, até pode, mas não vamos comparar a mesa tomate, uma mesa chinesa, com a Bellinger ou com um Yamaha. Não tem nem cabimento a gente fazer esse tipo de comparação, tá? Mas, para mim, para as minhas necessidades, essa mesa caiu como uma luva, perfeita, tá? Se fosse há uns anos atrás, gente, eu ia falar assim, eu ia até torcer, né? Eu ia falar, pô, mas é uma mesa de áudio chinesa, eu não vou comprar nunca. Mas, de uns tempos para cá, os produtos chineses, tanto de áudio como de telefonia também, tá? Estão muito competitivos, estão competindo com grandes marcas aí no mercado, tá? Então, eu achei bacana essa mesa, gostei dessa mesa, indico para as pessoas, tá? Mas não vamos com aquelas expectativas de mesa, de áudio, de primeiro mundo, de top. Não é, tá, gente? É uma mesa intermediária, diria intermediária, tá? Entre a basicona ou a top, tá? Fica ali no meio. Mas é um ótimo custo-benefício para as minhas necessidades e para as necessidades de muitas outras pessoas por aí também, tá? Agora, se você quer uma coisa mais profissional, parta para uma Behringer ou melhor ainda, parta para uma Yamaha, tá? Que é muito boa. Eu já testei essa mesa, já... Eu babo quando eu falo da mesa Yamaha, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter explicado bem as coisas para vocês. Mas qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Sugestões, por favor, façam sugestões também, tá? Deixe aquele like que é muito importante para o meu canal. Se você não for inscrito, inscreva-se, tá? E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.